Como preparar-se para os empregos do futuro, se esse futuro parece em movimento nesse momento? Estando bem informado com esse desenvolvimento. Inclusive, uma vez eu dei essa palestra nesse desenvolvimento da indústria 4.0, daqui a pouco já é 6.0, francamente já não sei mais qual é o número, aí um aluno perguntou, e o cargo de professor ou professora? Olha, todos, todos, tudo, a pandemia adiantou esse avanço em décadas. Por quê? Uma máquina, uma inteligência artificial pode dar uma aula, por que não? Pode responder perguntas, ela responde no teu celular, por que não? Então, por que eles vão manter um professor nisso? Pagando, né? Compre a inteligência artificial. Então, o que eu digo para a minha molecada de agora? Agora, esteja muito bem preparada para o futuro. Veja bem o que você quer ser quando crescer, e se essa provisão ainda vai existir. Porque pode ser que não. Então, você vai estudar que nem louca ou louco, e daqui quando você se formar, você vai descobrir que não vai ter nada para você fazer, porque simplesmente tem uma maquininha fazendo a coisa no lugar. Portanto, pense em manipular máquinas. O que você quer fazer? Você pode manipular uma máquina nessa coisa que você quer fazer? Essa coisa que você quer fazer, uma máquina pode fazer sem você? Presta atenção, então, se é isso que você quer fazer mesmo. E leia, esteja sempre bem informado com as novidades, com o que está sendo feito. Leia sobre as profissões do futuro, porque tem algumas que nem existem hoje, mas amanhã ela já pode existir. Então, o fundamental da história é estar muito bem informado, porque a coisa está mudando assim. Ah, mas está mudando na Europa, não está mudando em todo lugar. E aqui é só uma questão de tempo. Somos um país em desenvolvimento, portanto, aqui talvez seja um pouquinho mais lento, mas não é real isso. Se você quiser ir para a área da mecânica, por exemplo, não é real isso. Você precisa realmente estar há uns 2, 3, 4, 10 anos avante do seu tempo, hoje.